O bote dessa mocinha, tô tentando ensinar, vamos ver se ela vai querer o presentinho Ó, cê quer? Me dá patinha, me dá patinha, ó Kiara, me dá patinha, ó Ó aqui ó, me dá patinha, ó Kiara, me dá patinha, presta atenção, ó, presta atenção É, presta atenção em mim, me dá patinha, não, patinha, me dá pata Aqui ó, presta atenção, Kiara, senta lá, senta, senta ela senta, né, agora me dá patinha Não, senta, senta, fica aí, ó, patinha, me dá patinha, me dá patinha, me dá patinha Não faz essa cara cínica, me dá patinha, me dá patinha, me dá patinha, não, patinha Quero a pata, ó, patinha, me dá patinha, Kiara, ó Kiara, dá patinha, dá patinha, Kiara, presta atenção Quero a patinha, me dá patinha Isso, parabéns, ó, tá, ó, agora come Devagarzinho você vai aprendendo, mocinha Tchau, 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 tchau